Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, espero que todos estejam bem. Eu tô gravando um vídeo simples aqui, não sou muito acostumado a fazer isso, mas eu vou ajudar o máximo de pessoas que eu consegui que tá com dúvida ainda sobre o Instaprêmio, tá? É o aplicativo do momento de renda extra, mas será que ele é tudo isso mesmo? Será que paga de verdade? É isso que eu vou falar aqui pra vocês, porque eu tô utilizando ele por um mês, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, e eu vou tirar as principais dúvidas, que eram as dúvidas que eu tinha e eu creio que você possa ter também. Se ele paga de verdade, qual que é a forma de pagamento, se é via Pix, se é boleto, como que eles pagam a gente, e o principal, quanto que dá pra gente faturar e o que a gente tem que fazer lá dentro, tá? Presta muita atenção e outra coisa, eu já vou te passar um alerta no começo desse vídeo, senão eu vou acabar me esquecendo, entretendo com o assunto ali, e vai fazer você perder seu dinheiro se você não tiver cuidado, tá? Como o Instaprêmio tá sendo muito vendido, muito falado, muita gente querendo fazer renda extra de fato, acaba atraindo pessoas mais intencionadas também, que vão lá e clonam a página oficial do Instaprêmio, faz igualzinho na hora que a pessoa compra no Pix, no Crédito, no Débito, ela perde o dinheiro dela e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, que é o mesmo link que eu comprei, e também fixado no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? Assim que você comprar, você vai pro seu e-mail ali onde você vai cadastrar, e vai ser redirecionado pra uma área de membros, que vai servir tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Você vai conseguir baixar ele nos dois sistemas operacionais, que é uma dúvida muito grande, e eu tinha também, tá? O que você vai fazer a partir de então? Você vai ter que ter ciência que você vai ter que tirar uns 10, 15 minutinhos do seu dia, porque você vai curtir algumas publicações que o próprio aplicativo, que tem vínculo com a plataforma do Instagram, porque o próprio nome já é subjetivo, aonde você vai impulsionar pra eles, pra esses anunciantes aí, seja empresa, seja cantores que querem ficar famosos, seja a pessoa que tá disposta a pagar ali pra você dar essas curtidas. Porque quanto mais você dá curtida, mais o Instagram vai perceber ali que aquela publicação é boa, e vai impulsionar, e consequentemente mandar pra mais pessoas. Então, marcas, lojas, essas coisas, ganham com isso, porque acabam vendendo, tá? Então, você acaba recebendo, quanto mais curtida você fizer nas publicações ali, mais você vai ganhar. Então, é simples de entender, não é bicho de sete cabeças, que muita gente acaba ficando com dúvida. Espero ter sido bem claro. Agora, falando de valores, que é o ponto mais importante, né? Já que se trata de um aplicativo de renda extra, dá pra ganhar dinheiro sim, mas não dá pra você ficar rico, isso tem que tirar da sua cabeça. Mas dá pra tirar uma excelente fonte de renda extra, ao meu ver, dá pra você ficar aí na média de uns 700 até uns 1.500 reais, uns 10, 15 minutinhos todos os dias, tem que ser constante, tá? Então, assim, primeiro ponto, onde você tiver um acesso à internet, um smartphone ou aplicativo, você consegue trabalhar. E o segundo ponto, não tá tirando nada da sua conta, tá acrescentando, tá somando. Então, pra mim é muito bem-vindo conseguir pagar algumas contas aqui de casa, e eu indico pra qualquer um mesmo o Instapremium, tá? Dá sim pra você ganhar dinheiro, apenas que o seu celular, a modernidade chegou, e quem não faz isso tá perdendo dinheiro, tá? Então, assim, não sei por quanto tempo esse dia vai ficar no ar, pode cair a qualquer momento, mas se você tá vendo ele, aproveita que eu não sei também por quanto tempo no ar vai ficar esse aplicativo, porque aqui no Brasil as coisas boas duram um pouco, tá? Só evita mesmo de cair em sites falsificados, lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Até mais, e eu espero ter te ajudado.